Nós jornalistas temos a tendência, ainda por incrível que pareça, no século XXI, de tratar a questão indígena ou os indígenas muito mais como folclore do que como um povo originário com todos os direitos que deveria ter. Não é isso, Murilo? Eu concordo. Eu acho que existe um retrato que é presente na sociedade brasileira de maneira geral, que é fruto de uma ideologia construída para justificar a colonização. Porque como se justifica o cometimento de atrocidades contra mais de 300 povos indígenas que vivem no Brasil e o desaparecimento de outras centenas de povos que desapareceram completamente com a colonização? Se justifica com essa folclorização. Se justifica com essa folclorização que, na verdade, é uma desumanização. É a compreensão, e aí eu vou lembrar aqui da fala do Abraham Weintraub, naquela fatídica reunião ministerial que vazou, as imagens vazaram, que diz que ele odeia o termo povos indígenas, que no Brasil só tem um povo, o brasileiro. Então isso revela muito da perspectiva do governo. É mentira. No Brasil não tem um povo só, não. Tem mais de 300 povos. E observar esses povos, nas suas particularidades, quando a gente diz, até nós jornalistas, os indígenas, é uma afirmação impossível de se fazer, se ela for acompanhada de uma generalização. Tanto é que agora a Joênia Wapichana, num projeto que ela apresentou lá no Congresso, conseguiu que o Dia do Índio passasse a se chamar, a partir do ano que vem, vai se chamar Dia dos Povos Indígenas. Por quê? Porque é preciso contemplar essa diversidade. É preciso falar dos povos indígenas, nas suas particularidades regionais, culturais. Quanto mais a gente homogeniza a compreensão desses povos, quanto mais a gente percebe eles como uma compreensão folclórica, um cocar no carnaval, a cara pintada, tudo isso reforça uma cultura de desumanização, que no fundo justifica a colonização passada e a continuidade desse processo de colonização. Basta ver o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, indígenas Guarani-Caiowá atacados por milícias rurais e pela polícia militar ao tentar retomar as suas terras. Quer dizer, de certa forma, não. Objetivamente, o que é feito em relação aos povos indígenas repete o que se faz em relação ao povo negro no Brasil, que, na verdade, jamais teve a escravidão abolida. É o mesmo fenômeno no trato. Eu acredito que a lógica desse movimento de desumanização é parecida, sim. Porque, como eu disse, você tem que justificar aquela barbaridade. Mas você não pode cometer uma barbaridade contra humanos. Por isso, você tem que desumanizá-los. Mas tem uma questão interessante da colonização, Juca, que é o seguinte. A Igreja Católica compreendeu os povos indígenas em determinado momento da história colonial brasileira como povos dotados de alma. Tanto é que fez um esforço de catequização desses povos. Já o povo negro, os povos negros que vieram escravizados, a Igreja não dispensou esse mesmo tipo de tratamento para eles. Então, isso também coloca uma certa assimetria no tratamento que o Estado brasileiro, a coroa portuguesa, as missões deram para esses dois povos. E talvez, e aí eu afirmo aqui, é baseado numa opinião minha, não sou nenhum especialista, mas talvez isso ajude a explicar por que a história dos negros foi tão apagada ao ponto de os negros não conseguirem, muitas vezes, refazer a sua trajetória, a sua ascendência. E os povos indígenas conseguiram preservar aquilo de alguma maneira. E hoje, esses povos indígenas ainda têm uma compreensão do que era o seu povo há 200, 300 anos atrás, quando os portugueses começaram a entrar na Amazônia, por exemplo. Então, eu acho que você matou a charada. É uma desumanização, uma folclorização que justifica a barbárie e o genocídio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí